Olá meus amigos, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem e Deus abençoe o dia de vocês. Pessoal, a chapa tá quente, o negócio tá esquentando, eu fiquei realmente impressionado com as notícias que vi. Vou colocar na tela essas notícias. Peço um pouquinho de paciência, porque realmente elas são um pouco longas. Então demora um pouquinho, nós vamos analisar duas notícias aqui. Estão falando do mesmo assunto, uma corrobora a outra, tá? Então peço um pouquinho de paciência. Além disso, queria pedir a você que não tá inscrito no canal, se inscreva aí no canal, deixe seu like e deixe um comentário aí pra mim, me dizendo, quem vocês querem que eu traga no canal, tá? Pra fazer uma live, conversarmos sobre diversos assuntos. Então coloquem as sugestões aí, deixe nos comentários, tá bem? Isso aí vai me ajudar muito. Outro detalhe, temos o primeiro link da descrição, nossa página no Facebook. Preciso muito da ajuda de vocês pra que curtam a página, pra dar alcance à página. Pra que a gente atinja o maior número de pessoas possível, tá? Então é muito importante a sua ajuda. Segundo e terceiro links são cursos parceria do canal. Você tem o Turbo Binary e você tem o Home Office Lucrativo, tá? Clica aí no link e tira todas as dúvidas, tá? Você precisa de uma renda auxiliar, você precisa de uma renda principal? Tá aí a sua oportunidade, tá? Tudo vai depender da sua força de vontade. Clica nos dois links aí. Vamos às notícias, tá? Essas são surpreendentes. A nova mobilização de tropas russas na fronteira com a Ucrânia que põe em alerta União Europeia e Estados Unidos. Agora vejam só. Há dias atrás, o clipe não tem mês, eu fiz um vídeo mostrando a vocês que tinha cerca de 90 mil homens estacionados na fronteira com a Ucrânia. Pois bem, esse número agora já passa de 114 mil homens. Não é mais 90 mil. Esquece, isso aí é passado. São 114 mil homens. Além de fato equipamento militar, tá certo? De última geração. Você tem a presença das três forças. Você tem o Exército, Marinha e a Aeronáutica Russas. Tá? Então é preocupante. Tanto que não só os Estados Unidos, como a União Europeia, a OTAN, estão temendo uma ação russa em breve. E eu vou mostrar pra vocês aqui, tá? Vamos lá. Enquanto o mundo segue atento à crise migratória entre Belarus e Polônia, outra escalada de tensão mais silenciosa paira sobre o leste europeu. Por quê? O que eu acho que esteja acontecendo? Essa crise migratória entre Belarus e a Polônia, eu creio que é estimulada justamente pra fazer uma cortina de fumaça. Pra que não se perceba, não se note os planos de invasão da Ucrânia. Pelo menos, opinião minha, tá? Creio que deva ter pessoas que concordam, outras que não. Eu acho também que pode ser uma coisa pra assustar e colocar a Ucrânia na mesa de negociações. Se caso não conseguir botar na mesa de negociações, aí eu acho que a Rússia partiria sim pra uma invasão. Vamos ver aqui, tá? Há dias a Rússia começou a deslocar um número significativo de tropas, equipamentos militares pra fronteira com a Ucrânia. A ponto de vários governos, incluindo Estados Unidos e da União Europeia, terem alertado sobre a possibilidade de um ataque neste inverno. Kiev e Moscou estão tecnicamente em guerra há mais de sete anos, quando Vladimir Putin invadiu e anexou a Crimeia. E confrontos de fronteira e movimentos militares russos são frequentes na área. Na verdade, na primavera passada, o alarme também soou quando os tanques russos foram posicionados na fronteira com a Ucrânia. No entanto, várias fontes de inteligência ocidentais manifestaram o temor de que a situação agora seja pior. O Ministério da Defesa da Ucrânia estima que 114 mil homens ou soldados russos foram enviados para as áreas de fronteira, a nordeste, leste e sul da Ucrânia, incluindo 92 mil soldados de infantaria das forças aéreas e marítimas. Na semana passada, Washington alegou ter relatórios de inteligência indicando que o Kremlin estava se preparando para uma invasão. E na segunda-feira, o chefe da Organização do Tratado Atlântico Norte, a OTAN, James Stoltenberg, chamou a atenção para a significativa concentração militar russa. Vemos uma concentração incomum de tropas e sabemos que a Rússia está disposta a usar esse tipo de capacidade militar antes para realizar ações agressivas contra a Ucrânia, declarou Stoltenberg. Na terça-feira, o presidente francês Emmanuel Macron conversou com seu homólogo russo para manifestar que a França estava pronta para defender a soberania territorial da Ucrânia, enquanto a Alemanha também alertou sobre as graves consequências no caso de Moscou atacar o país vizinho. Anteriormente, o chefe das Forças Armadas Britânicas, general Nick Carter, havia dito ao jornal The Times que o Reino Unido deveria estar pronto para a guerra com a Rússia. O Kremlin não negou as movimentações militares, mas chamou as sugestões de um potencial ataque de incendiárias e culpou o Oltã por conduzir exercícios militares no Mar Negro, na costa da Crimeia. Aí você vai ter aqui o contexto, que é a invasão de 2014. Eu vou pular essa parte porque nós já conhecemos, tá? Tantos indicadores de curto quanto longo prazo sugerem que Kiev e Washington têm bons motivos para se preocupar, afirma o texto. Bespiachuk lembra que, além do cenário de uma invasão sob o pretexto de defender cidadãos russos, que vivem em áreas controladas por Moscou, o Kremlin também pode querer pressionar a Europa a isentar o gasoduto russo Nord Stream 2, das regulamentações europeias. Mas, nesta mesma terça-feira, o órgão regulador de energia alemão suspendeu a aprovação do polêmico gasoduto que vai da Rússia à Alemanha, por considerar que, antes de ser certificado, deve cumprir as leis locais, tá? O que a Rússia expressou sobre isso? O governo questionou o que considera ser histeria do Ocidente e justificou o movimento de tropas com os recentes exercícios militares da OTAN no Mar Negro. Em uma aparição na televisão estatal, no fim de semana, o presidente Vladimir Putin disse que Moscou estava preocupado com os exercícios não anunciados envolvendo um poderoso grupo naval e aeronaves que portavam armas nucleares estratégicas. Em sua opinião, isso representava um sério desafio para a Rússia. O que a Ucrânia disse, segundo Bespyatchuk? O governo ucraniano levou alguns dias nesta ocasião até levantar o alerta. Demoraram dez dias para confirmar o acúmulo de tropas, diz ela. Várias figuras do governo ucraniano, incluindo o presidente e altos funcionários, questionaram a Rússia sobre a movimentação das tropas. Há sete anos tem sido a realidade da Ucrânia conviver com a ameaça existencial da Rússia. Talvez esta rigidez na aceitação dos desenvolvimentos recentes possa ser explicada em parte pelo cansaço da guerra que muitos sentem na Ucrânia. Por que o que acontece em Belarus é importante? Como isso está acontecendo na fronteira leste da Ucrânia, ao norte, a crise migratória de Belarus também é vista com cautela. Na semana passada, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, disse que seu país temia que a Rússia e Belarus estivessem usando a situação dos migrantes como uma cortina de fumaça, como eu falei para vocês. Pode ser uma cortina de fumaça, mascarando aí as intenções da Rússia de tomar a Ucrânia, de invadir mesmo a Ucrânia. E creio que anexá-la ao território russo, não haveria outra razão. Ou colocá-la no governo que seja o submisso ao Kremlin, tá? E vocês veem aqui também, corroborando. Rússia vai invadir a Ucrânia? Entenda por que o mundo está preocupado. Aí você tem basicamente as mesmas coisas ditas aí, e você vê que a França está dialogando, dizendo que está disposta a defender a integridade da Ucrânia, territorial da Ucrânia, certo? Que foi em uma conversa telefônica, os Estados Unidos e a União Europeia estão criticando e já expressaram sua crescente preocupação com os movimentos recentes de tropas russas na fronteira, tá? Agora imaginem esse cenário comigo. Vou pedir para vocês exercitarem um pouquinho a imaginação. Imaginem vocês que a Rússia realmente esteja disposta e queira invadir a Ucrânia. E que você acorde amanhã, olha a notícia que tem, a Rússia invadiu a Ucrânia. Pior que isso. Imagine que a Rússia tenha invadido a Ucrânia e que a OTAN tenha respondido, a França tenha respondido. Olha o tamanho desse potencial conflito. Gigantesco, né? Agora imagine um cenário pior ainda. Imagine vocês que a Rússia invadiu a Ucrânia, a OTAN respondeu à invasão russa. Os dois estão em conflitos. Agora imagine que o aliado russo se direcione e invada a ilha que eles tanto desejam. A ilha autogovernada que eles reivindicam. Pensem no cenário. Você teria dois frontes gigantescos. E isso afeta a vida do brasileiro. Podemos não participar diretamente, ficarmos ali no meio termo. Cair isentão. Mas vai afetar o Brasil assim como vai afetar o mundo inteiro um conflito com esse potencial. Por isso que é tão importante a gente prestar atenção. Por isso que é tão importante nós compartilharmos esse tipo de coisa. Então eu peço a vocês, se vocês tiverem algo diferente aí, coloquem nos comentários. Se vocês tiverem links que possam esclarecer ainda mais a situação, também coloquem nos comentários, tá? Eu sempre estou lendo os comentários, gosto do comentário de vocês. E é por isso que eu peço sempre esse feedback, tá bem? Espero do fundo do coração que nós estejamos errados. que seja apenas uma pressão para colocar a Ucrânia em negociação. Mas não duvido de nada vindo daquele lado, tá certo? Um grande abraço aí. Que Deus abençoe a todos.